Baile da penha, sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, sempre curtindo, dinheiro no bolso e time é assim Eu vou pro baile da ganha, na intenção de beber Te vejo no baile, já chego saando, do jeito que você gosta Eu te deixei excitada, te levo pro ver que te faço a proposta Toma 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 Tom Eu vou pro baile da Galhão Na intenção de beber Te ver de no baile, já chego salando Do jeito que você gosta Eu te deixei exercitarna, te lavo pro bicho Te faço a proposta Toma, 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 toma Toma, toma, toma Tôma, toma, toma, toma Caralho! Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma de Rua Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, Toma, toma Toma, toma Toma de Rua De volta a ponta, eu já escuto falar naquele cara O tal de Pérez Santos, Pérez Santos de Outubro Ô brabo!